Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e desde já peço que você se inscreva, deixa o seu like aqui, tá bom? Já temos mais de 190 vídeos e também me siga lá no LinkedIn, ok? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar instalando o Tableau Prep, ok? Então, vamos digitar aqui, Google Tableau Prep Download. E aí a gente tem aqui um patrocinado, né? Do Tableau, da própria Tableau. Deixa eu ver aqui no Tableau Prep, aqui no meu terceiro link. Ah, acho que nesse aqui acredito que vai ser mais direto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tableau Prep Builder. Eu vou nesse aqui porque eu quero a versão atual, né? A versão atual, no momento que eu gravo esse vídeo, de 2024, 1.3, né? Então, eu venho aqui. E aí ele vai... Faça login para baixar os seus arquivos. Ele fala que precisa de uma conta. Eu vou tentar entrar aqui agora com a minha conta do Tableau, né? Lembra? Estava aqui salvo já. Legal. Então, baixar o Tableau Prep. Escolha... No meu caso, eu estou utilizando o Windows, tá? Mas, caso você esteja utilizando o Mac, baixe a versão do Mac. Eu vou utilizar esse aqui do Windows. 1.0. E 12 megabytes. É bem grandinho, né? Salvar aqui. E aí, ele vai começar a descarregar aqui no meu histórico de transferência, né? Bom... Terminou de carregar aqui, né? Então, vou clicar nele aqui. Está carregando. Bom, após abrir aqui, a gente vai aceitar os termos, ok? E vamos clicar para instalar. Ok? Ele pegou aqui, ó. E aí, ele vai iniciar uma instalação aqui, que acabou o Prep Builder, né? 2024.1. Tem um código aqui também, que define essa versão. Então, eu vou pausar aqui, e a gente volta aqui quando a instalação tiver sido concluída. Bom... E aí, ele vai falar aqui para mim, que a instalação está concluída como é isso, né? Eu vou fechar aqui. Vou digitar aqui na minha de pesquisa do Google, né? Tableau. Aqui, ó. Aplicativo, né? Tableau Prep Builder. Então, vou utilizar aqui. Carregando agora. Boa! Vai... Começa aqui já. Legalzinho, né? O íconezinho dele aqui. Galera, lembrando que o Tableau Prep, ele é um software que não é pago, né? Não é de graça, desculpa. O único software ali, tanto do sistema da Tableau, que é de graça que a gente pode usar o tempo todo, é o Tableau Public, né? O Tableau Desktop, Mobile, Prep Builder, eles são aplicações pagas. A gente precisa de uma licença para utilizar. Bom, o que ele abre, ele fala aqui para a gente, né? Bem-vindo ao Tableau Prep Builder. A gente tem a opção de iniciar uma avaliação. Eu usei o Tableau Prep Builder por 14 dias sem restrições. A gente pode ativar ao entrar em um servidor. Então, a gente pode fazer o login no Tableau Server ou Cloud para ativar a nossa licença, né? Se você já tiver uma licença e ele é o lugar que você está instalando o Tableau Prep nessa máquina aqui, né? Para começar a trabalhar, a gente pode ativar com uma chave do produto. Então, toda vez que você vai comprar uma assinatura aqui do Tableau, né? Ele te dá uma chavinha que você digita aqui no seu aplicativo, no seu software e ele vai, de fato, ativar. E a gente pode ter a opção de comprar uma licença, né? Mas, com licença, se você tem uma ideia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Está abrindo aqui. Está abrindo outro navegador. Vamos dar uma olhadinha. A gente dá uma olhada nisso aqui. Ele nem fala, né? Que tem contato para saber os preços. Eu tenho que contactar o... Eu tenho que contactar o vendedor da Tableau. Então, posteriormente, eu posso trazer alguns preços aqui para vocês verem. Mas, eu vou estar iniciando aqui a minha avaliação gratuita, tá bom? E aí, ele vai pedir para mim uma série de dados aqui, né? Felipe, Boca Matos. Eu acho que ele vai precisar de um e-mail de organização. Eu vou utilizar um e-mail meu aqui, de organização, ok? Não tem nenhum problema a gente utilizar. Então, felipe.maps.com.br. Departamento. Eu sou o departamento de análise. E minha função é de analista. Tem mais ou menos 200 funcionários ali. Vou utilizar aqui... Vou colocar o meu número. E depois, eu vou iniciar a minha avaliação. Façam o mesmo, ok? E aí, quando eu cliquei em iniciar a avaliação agora, ele está falando que para eu aguardar, que eles estão ativando a licença, né? Acabou. Deixa eu já ir abrindo o meu e-mail para ver se, de fato, eles vão me enviar alguma coisa. Bom, então, a gente já tem o tabu prep aberto aqui, né? Podemos abrir um fluxo novo, conectar dados. Já podemos aplicar os nossos projetos aqui, utilizando ali 14 dias, que é o tempo que ele pede, né? Ele tem que falar aqui em cima, ó. Ele criou um fluxo, né? Ele fala a avaliação espera em 14 dias, né? Para a gente ficar atento aqui. Bom, pessoal. No próximo vídeo, a gente vai começar a fazer algumas demonstrações aqui dentro do prep, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau.